Jovem Conservador de Direita Podcast Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado temos um convidado muito especial, o Dr. Jovem Conservador de Direita Porquê que está a fazer essa voz? Então doutor, agora tenho um programa de rádio, tenho de fazer voz de rádio, é assim O doutor também devia fazer, porque já tivemos comentários de fãs a dizer que a sua voz é um bocado estridente Não fui eu que disse, mas... Pronto, então, está bem, faça uma voz normal, está bem? Como, assim? Não, não, a sua voz normal de idiota, pode ser? Assim, pode ser Vamos avançar? Vamos Doutor, qual é o tema que vai discutir esta semana? Vamos falar da pacificação da Península Coreana Foi? Tá? É paz na Coreia? Em princípio, sim Eu sei que as pessoas estão todas à espera da opinião do Dr. Nuno Rogério Para saber o que é que pensam acerca deste assunto Mas não precisam, que eu digo-vos já o que é que se passou O quê? Vai haver paz, provavelmente O que é que isso implica para o mundo? É bom, tipo, paz, não é? Acho que não É péssimo, por exemplo, para o Dr. Donald Trump Pode ser uma derrota isto para ele Porquê? Porque os presidentes americanos, para serem reconhecidos como vitoriosos no mundo E como os polícias do universo Normalmente têm de fazer uma guerra Seja ela legítima ou não Então, mas o Dr. Donald Trump agora não pode atacar a Coreia outra vez? Não Ataca as duas Em vez de só atacar a do Norte, ataca a do Norte e a do Sul É melhor não Porque a do Sul são aliados capitalistas Talvez o país mais desenvolvido tecnologicamente Um dos países mais, vamos dizer, dependentes de tecnologia e do capitalismo Portanto, um orgulho para o mundo inteiro Sim, o Dr. Donald Trump acho que o telemóvel dele é Samsung Por isso ele nunca ia atacar a Coreia Em princípio Isso é uma razão muito forte para não se atacar a Coreia do Sul Porque senão ele não pode ir ao Twitter através do telemóvel Exato E só existe esse Pois, imagine se a Coreia do Norte é inimiga dos Estados Unidos Se a Coreia do Sul agora é amiga da Coreia do Norte Passou a ser também inimiga dos Estados Unidos Não necessariamente Não? Isto pode ter sido uma desfeita por parte da Coreia do Norte Eu não sei se se recorda durante o tempo do Dr. Obama A Coreia do Norte o que é que fez? Promoveu o seu programa militar de desenvolvimento de armas nucleares De mísseis intercontinentais, etc, etc Porquê? Porque o Dr. Obama era um pacificador E como sabe as pessoas que são de esquerda Normalmente são do contra É só para chatear E então, quando o Dr. Obama promoveu um programa de paz para o mundo inteiro Tínhamos ali uma espécie de borbulha em forma de país A dizer que Não, calma que nós estamos a desenvolver algo para haver guerra Agora que os Estados Unidos estavam Vai ou não vai para fazer uma guerra com a Coreia do Norte Fazem esta desfeita E são apoiantes da paz Ao ponto de lá o... aquele... pequenito, o líder... como é que se chama? O Dr. Kim Jong-un Esse, o Dr. Kim Que atravessou aquela caixa de areia, não é? Aqui é onde vão os gatos todos fazer Que é o paralelo 38 Para dar um passo bem lá ao outro presidente Ou primeiro... como é que ele se chama? Moon Ah, o Dr. Lua Ok, português Portanto, do lado temos a união dos Kims, não é? Com as Luas Pode-se dizer assim? Sim Isto é péssimo para o Dr. Donald Trump E para a imagem dele? O Dr. Kim Jong-un Antes de aparecer o Dr. Donald Trump Era conhecido por ser maluquinho Não é? Toda a gente gozava com ele e com o cabelo dele Sim Apareceu o Dr. Donald Trump E começou toda a gente a gozar com ele ser maluquinho E de ter também um cabelo esquisito Ou seja, por isso o Dr. Kim Jong-un Disse, pronto Tiraram-me um lugar de tipo maluquinho e com cabelo esquisito Por isso tenho de fazer alguma coisa diferente Sim, até porque Acho que foi o Dr. António Guterres que falou disto Acho que uma das cláusulas da Declaração Universal dos Direitos do Homem É que para se estar presente na Organização das Nações Unidas Só há cota de um maluquinho por ano A partir do momento que analisaram o Twitter do Dr. Donald Trump Acharam, pronto Está preenchido e pediram ao Dr. Kim Para ele não parecer tão maluquinho Sim E ele como disse que no meu cabelo não mexo Prefiro a paz com a Coreia do Sul O novo conselheiro para a segurança dos Estados Unidos O Dr. Michael Bolton Acho que também é cantor Ele é que queria atacar a Coreia do Norte Ele agora mal tomou posse A Coreia do Norte já ia ter o tapete Ele vai ter de atacar outros países Não é? Ele curtiu a guerra Mas como é que ele ia atacar? Iam permitir o Spotify na Coreia do Norte? Pois Só com músicas do Dr. Michael Bolton? Se calhar É pior do que com uma guerra nuclear Não é? Eu não sei Preferia uma guerra nuclear? Ou ouvir para sempre músicas do Dr. Michael Bolton? Preferia uma guerra nuclear Eu talvez prefira a guerra nuclear Porque prefiro que as coisas sejam feitas rapidamente Eu se ouvisse sempre O Dr. Michael Bolton Em princípio era eu que ia acumular Uma raiva de tal ordem Que ia fazer uma guerra nuclear Na Suécia contra o Spotify Pois E então isso ia demorar mais tempo Portanto eu prefiro que as coisas se resolvam logo É como tirar um penso rapidamente Guerra nuclear Está resolvido Não tenho mais de ouvir o Dr. Michael Bolton Perco outras coisas também Um penso rápido Ou um penso higiênico? Os dois Eu não sei se o penso higiênico Também se retira rapidamente? Pois se calhar Mas não chapisca tudo? Pois não sei Não sei Temos que convidar uma senhora Para vir comentar esse assunto se calhar Podemos falar com o Dr. Assumpção Cristas Para ver como é que ela tira o penso higiênico Ou eu posso fazer a experiência E comprar uma caixa de pensos higiênicos E ver se dói Ok Mas o que é que faz? Corta-se depois nos testículos? Então ponho nos testículos O penso higiênico E retiro Primeiro retiro rápido E depois ponho E retiro lentamente E vejo Qual é o que dói mais E depois escrevo-lhe um relatório E faço-lhe uma apresentação Powerpoint com a experiência Se o Dr. quiser imagens Não sei Quer imagens dos meus ciclos Com penso higiênico? Tem uma selfie stick? Tenho Pronto Então tem tudo o que precisa Está a ver? Esta dinâmica Fazemos o podcast E trabalhamos ao mesmo tempo Exatamente E como é que vai fazer Com o selfie stick? Vou-lhe emprestar o meu Samsung Que nunca lhe poderia emprestar Se o Dr. Donald Trump Declarasse guerra à Coreia do Sul Certo? Certo Ok Por um lado então É negativo Para a imagem do Dr. Donald Trump Por outro lado Se calhar é positivo Porque em princípio Foi ele que conseguiu A paz nas Coreias Ah doutor Mas aqui uma questão de segurança Que é Agora as Coreias estão unidas Não estão unidas Mas estão A discutir a paz Se A Coreia do Norte For mais forte Que a do Sul Fica uma Coreia do Norte Ainda mais forte Não é? Sim Ou seja Até eram elas estarem separadas Não isto até pode ser O Dr. Donald Trump Não podia dividir Pode dividir E isto era este O lado positivo Que é Ele pode ter garantido Uma paz aparente Que é Ele esteve naquela zona Da Coreia E pode muito bem Ter combinado Com o Dr. Moon Para fazer uma espécie De paz armada Paz aparente Para depois voltar A dividir a Coreia Mas em vez de ser Norte-Sul Este-Oeste Ficava a Coreia do Leste E a Coreia do Oeste Ou então A Coreia do Norte Do Oeste A Coreia do Norte E Este A Coreia do Sul Do Oeste Do Oeste E a Coreia do Sul E Este Exatamente Ficavam quatro Coreias E cada uma Com uma ideologia diferente Ficava uma comunista Uma capitalista Uma do Partido Livre Tipo verdes E assim Mas porquê? Porque cada uma Tem de ser uma ideologia diferente É assim E uma social-democrata Calma Já são comunistas Vamos ainda torturá-los mais? Não é para fazer a experiência E ver qual é a ideologia Que vence É a Coreia do Leste Sim Que é comunista Pode ser E a Coreia De Oeste Capitalista E depois Pyongyang Dividimos em quatro esferas de influência Temos lá Quem bombardeou Por exemplo A Síria Os franceses de um lado Os ingleses do outro Os americanos Do outro E depois os maus Que são os russos Neste caso podem ser os norte-coreanos Eu acho que podiam dar uma parte De Pyongyang Ao doutor Varoufakis Por exemplo Para ele governar aquilo Ver se resultava Não é? Exatamente Ele é tido como um dos melhores Economistas do mundo Nos livros Sim Que é para fazer uma experiência Exato E ficava lá ele O que podíamos fazer era Díamos uma espécie Eu não sei Acho que é uma ideia inovadora Uma espécie de muro À volta do doutor Varoufakis Na Pyongyang De leste Dominada por norte-coreanos E do outro lado Estava tudo aberto Para o mercado livre funcionar Eu acho que isto é uma ideia genial E antes que me diga Deixe-me só patentear isto aqui no instante Deixe-me abrir aqui o site Que eu vou patentear O muro À volta do doutor Varoufakis Olhe Espera lá O doutor de Cipra já tinha feito isto Caramba Mas deixe-me ver se a patente é nacional Ou internacional Não? Eu tinha que lhe pagar direitos para isto Doutor Que tipo de cães é que acha Que eles comeram na cimeira De paz Das coreias Eu não sei Eles se calhar O doutor Kim Jong-un Deve ter comido para aí Quatro grandes anuais Não foi? Sim Mas desta vez Eles muito provavelmente Devem ter utilizado Um daqueles cães nucleares Uma espécie de mutação Entre São Bernardo Tipo aquele cão da história interminável Por exemplo O voador Deve ter comido um desses Por exemplo Uma espécie de meio elefante Não é? Sim Em forma de cão Gerado nuclearmente Nos arredores de Pyongyang Aquilo Teve a marinar Não foi? Sim Em vinho branco Meteram-lhe uma folhinha de louro Nas tripas E acho que deve ter estado Muito bom Aliás A cimeira corrubei Muito provavelmente Pela degustação De cão elefante Que implicações é que isto Terá o nível da barraquinha Da Coreia do Norte Na festa do Avante? Pode aumentar até Assim como Angola Tem aumentado todos os anos Cada vez que Angola É menos comunista Tem direito a mais uma barraquinha Sim Que é a forma de Da festa do Avante Apelar ao comunismo angolano Que é Se vocês regredirem No vosso capitalismo Damos mais uma barraquinha Mas o que é certo É que eles regredem No capitalismo E eles oferecem Uma barraquinha Que é uma espécie de oferenda A Coreia do Norte Com esta aproximação Ao mundo capitalista Em princípio Terá barraquinhas Quase até ao palco principal O doutor Tim Para o ano Deve ter de tocar Com um pé em cima Da barraquinha da Coreia do Norte Com aqueles garotos coreanos Que tocam guitarra muito bem Sim Se quer vão ter De começar a aprender O Homem de Leme Para ir à festa do Avante Exatamente Vai ser Vai ser muito boa A festa do Avante Para o próximo ano Doutor Que comportamento É que devemos evitar Esta semana Devemos evitar Ir a manifestações Mas amanhã É o dia do trabalhador Doutor Há uma manifestação De trabalhadores Eu sei Mas é manifestação De trabalhadores Em função deles Portanto Escusavam-se de manifestar Bastava estar A olhar para o espelho Em casa A dizer Eu sou especial Ou seja Eles sabem que não são É por isso que não fazem Num espelho Precisam de uma saída Emanada para a rua Para dizerem uns aos outros Que são especiais E não são Estão a desvirtuar O que as manifestações Deviam ser Devia ser tributo Aos seus chefes Devia ser uma manifestação Com cartazes A dizer Obrigado Meu querido patrão Por me dar emprego E me permitir ser trabalhador Em vez disso São manifestações Em que eles vão lá Para dizer mal Dos patrões Era a mesma coisa Que eu ir para uma manifestação E dizer que o doutor Era uma porcaria Que era um chefe incompetente Que só queria estar no facebook Que era egocêntrico Eu não acho isso Mas imagino que eu ia para a rua A dizer isso Era horrível Não era doutor Claro que era horrível É cuspir no prato Não é? Claro É a mesma coisa que Aquelas pessoas Que vivem com os pais E que vêm o pai A bater na mãe Fazerem queixar as autoridades Não se faz Onde é que estão os valores Da família aqui? Claro Tendo ir falar com o pai E perguntar-lhe Pai Porquê que bateu Na minha mãe? Ou nem questionar O pai deve ter uma razão Muito forte para isso Eu acho que deve questionar Porque Violência doméstica É crime Não, não Não estou a falar De violência doméstica O caso aqui Não é violência doméstica É só a questão Do respeito Pelas hierarquias Que é O pai bate na mulher Seja por que razão for O filho não se tem de manifestar Tem de respeitar E não tirar fora de casa Não é? Porque quebra-se aí É aqui que morre a família Sempre que o filho Sai de casa Ou a mulher sai de casa Para dizer coisas Contra a sua própria família Seja violência Seja outra questão Qualquer Adultério Ou quer que seja Quebram-se os valores tradicionais E uma questão dos valores tradicionais Que é As pessoas não percebem Que os patrões Fazem tudo Pelos seus trabalhadores Quando lhes dizem que Querem que eles trabalhem mais horas Mesmo sem receberem nada Quando lhes pedem Para eles irem embora Porque acabou o contrato deles E não precisam mais deles É para vendê-los O bem da empresa É o bem deles Como é óbvio Ou seja A saúde da empresa É que vai permitir Com que haja empregos Vamos pôr os trabalhadores A defenderem os seus direitos Os seus supostos Alegados direitos Quando se lhe metêssemos Uma empresa na mão O que é que eles faziam? Nada Pois não sabiam Se eu fosse patrão Sabe o que é que eu fazia doutor? Eu ia às manifestações Do 1 de maio E tirava fotografias E se visse lá Um colaborador dos meus Já sabia quem era O próximo a despedir Ou seja As manifestações até é bom Para os patrões Identificarem ingratos Doutor Quer que eu vá À manifestação De 1 de maio Amanhã Para identificar Eventuais traidores Eu posso fazer isso Porque é assim Numa pessoa não pode Garantir aos trabalhadores Pronto Aquelas horas Por ano Obrigatórias De formação E normalmente Essas formações São de quê? Team building Espírito de equipa Quando há este espírito De união Dentro de uma empresa Para depois No dia 1 de maio Eles irem para a rua Falar mal Das pessoas Que lhes pagam os ordenados Isto é a mesma coisa Que reclamar do pai Que as pregiu Semen Para dentro da mãe Agora Fazer uma manifestação Contra um pai É fazer uma manifestação Contra os testículos dele Pois é isso Porque se eles são trabalhadores E estão na manifestação Dos trabalhadores Devem no a quem? Claro Como é óbvio Uma empresa É uma manifestação Biológica do ser O CEO É os testículos Da empresa Neste sentido E quando ele espera O fluido seminal Banha todos os funcionários Com ordenados Trabalho Esforço Dedicação Que é o que deve haver Numa empresa É as pessoas Serem banhadas Pelo CEO E darem o litro Pelo CEO E darem o litro Não é recolher Atenção ao sémano E pôr dentro de uma garrafa Não É suor Suor Lágrimas E não exigirem mais Porque aquilo que têm Já é muito bom Sabe a quantidade de pessoas Que não trabalham em Portugal É muito fácil Substituir trabalhadores E eles têm que pensar nisto É com muita honra Que eu recebo A sabedoria Que o doutor Asperes Para em cima de mim Mas Eu tenho muita honra Em ser o traidor Traidor dos trabalhadores E lá denunciá-los Porque Ser traidor é mal Não curto Dizem Ah, és um traidor Não curto isso Mas às vezes Eu tenho de trair Essas pessoas Pelo bem delas Porque elas têm de saber Que não podem ser ingratas Não, ser traidor Ouça Ser traidor Pode ser bom Se não fosse o doutor Judas O doutor Judas Não era ninguém Hoje em dia Nem era conhecido Não fosse um traidor Neste caso Tem de haver Os CEOs É que não têm espaço para isto Não têm tempo para isto Mas tinha de haver Um representante dos CEOs Que infiltrasse pessoas Dentro dos sindicatos E que infiltrasse pessoas Dentro das manifestações Para saber Quem é que Efetivamente está a trabalhar Sabiado Porque quer mais direitos Ou seja Nem sequer está concentrado No trabalho Sempre que alguém está no trabalho A dizer Ai, fui explorado E essas coisas todas Não está concentrado Nas suas tarefas E se não está concentrado Nas suas tarefas Na avaliação do desempenho Só há uma solução Despedi-lo Ó doutor Agora não gostamos No podcast Mas eu depois digo-lhe Houve uma pessoa Que nós conhecemos Da nossa empresa Que esteve na manifestação Que se lixa a troika Sério? Sim Quem foi? Eu depois digo-lhe Digo-lhe Pelo bem dela E pelo bem da empresa E de capitalismo Deixa-me só imprimir Já aqui uma carta de rescisão Por justa causa Deixo só o espaço em branco Do nome Pode ser? Sim Recomendação cultural Outra coisa Doutor Qual é a recomendação cultural Desta semana? Recomendação cultural Estreou o filme Dos Vingadores E a minha recomendação cultural É super-heróis Bons e maus Há super-heróis maus? São todos bons À partida Querem combater os maus? Mais ou menos Há super-heróis que são bons Por exemplo Pense no Dr. Batman Certo? Sim O Dr. Batman não tem poderes Não Mas é um super-herói E para mim Até é o melhor Porquê? Gotham é uma espécie de Distopia comunista Em que há um investimento Em serviços públicos Em hospitais Etc Não resulta Falência da cidade A cidade está Pejada de criminosos E a única solução Podia haver uma solução Era o asilo de Arkham Que é meter lá os criminosos todos Por exemplo Mas não resulta Porque eles depois fogem O Dr. Joker Depois reúne lá todos Inclusive a psicóloga de lá Também ficou má A Dr. Harley Quinn Exatamente Porque depois conheceu O Dr. Joker O Dr. Joker Sim Foi uma espécie de união Entre o Jerónimo Sousa E a Catarina Martins Em vez de ser a psicóloga Que curou o Dr. Joker Foi o Dr. Joker Que tornou má a psicóloga Exatamente Uma pessoa também já não espera Muitas psicólogas Não é? Claro Mas Alguém decide tirar esse curso Sim Mas o Dr. Batman Mas deixa-me dizer Que o Dr. Batman Não se chama Dr. Batman Para as pessoas que não sabem Peço desculpaio de spoiler É o Dr. Bruce Wayne E o Dr. Bruce Wayne É um bilionário E o que é que ele podia fazer Se continuássemos Nesta distopia comunista Podiam ser nacionalizados E coletivizados Todos os seus bens Para financiar Ainda mais o Estado Social Não Não acontece O Dr. Bruce Wayne Não paga impostos E decide ele próprio Enquanto empreendedor E enquanto neoliberal Combater à noite Fora das horas de trabalho Todos os criminosos de Gotham Se a esquerda chegasse ao poder E a taxar a fortuna Do Dr. Bruce Wayne Que ele ganhou a trabalhar Justamente E por ter herdado Muito bem E ele não podia usar O dinheiro dele A financiar A carreira dele De combate ao crime Paralela Não podia comprar Aquelas engenhocas Aquela corda Com forma de morcego Que ele usa Para subir a prédios A mota dele O Batmóvil E é por isso Que não se devem Taxar os ricos Não é, doutor? Porque senão os ricos Não podem investir No bem-estar da comunidade Exatamente Investir no bem-estar Da comunidade É eventualmente Investir um fato de morcego E combater criminosos Muito maus à noite O doutor já pensou alguma vez Fazer isso? Tornar-se um vigilante? Olha, agora não tenho tido tempo Porque tenho muito trabalho E não tenho tempo E tenho que tomar conta Muitas vezes Do Dr. Drão Barroso Lá na Goldman Mas tenho todo o gosto Em que o Dr. Drão Barroso Se torna uma espécie De Dr. Alfred Para me trazer o leitinho De manhã E tudo mais E a partir daí Acho que já tenho tempo Para combater o crime Vou inventar um Excel Com macros Que os criminosos Vão-se passar Levo-os à ruína Porque a única forma De combater o crime É levar à ruína Os criminosos Por exemplo O Dr. Al Capone Só foi apanhado Por evasão fiscal Então vai criar uma empresa Tipo Coffee Dish Exatamente Empresa de dinheiro Aos criminosos Depois eles não conseguem pagar Por causa de juros E eles são expropriados Exatamente Mas existe combate Mais eficaz ao crime? Não, não, não Lá está Há outro super-herói Que também é tipo Batman Qual é? O Dr. Iron Man Também é bem rico Também usou o dinheiro dele Custado Não ele foi buscar No bem-estar da comunidade E nos Vingadores E nos fatos dele E ele é tão proativo E no fato do Homem-Aranha Não é? Exatamente E ele é tão proativo Enquanto super-herói Que quando não há vilões Ele inventa-os Como aconteceu Nos Vingadores No Ultron Exatamente Foi ele que criou Os vilões Porque estava aborrecido Isto é para a atividade Isto é empreendedorismo De super-heroísmo Sim, porque ele viu Quer dizer, já houve o Iron Man 1 Iron Man 2 Iron Man 3 Se não aparece outro mal Deixa de haver Iron Man Exatamente Então ele criou um vilão Para continuar a ver filmes Exatamente Porque é um empreendedor Isto é um empreendedor Que é cria-se a necessidade Mesmo quando ela não existe O meu super-herói preferido Continua a ser o super-homem Doutor Porquê? É o mais forte de todos Não há hipótese É um extraterrestre É um extraterrestre Ouça O super-homem é outra É outra Distopia comunista Ele é uma espécie de Karl Marx Porquê? Ele veio de um sítio Que foi destruído Certo? De um planeta E vamos chamar-lhe União Soviética E vem para a Terra Vestido com um fato de circo Lá está um comunista Aquele fato de spandex E que tenta Com as cuecas de fora Com as cuecas de fora Portanto está drogado Mais um facto Que mostra que ele é comunista Pois é Quando o super-homem Limpa mal o rabo Ele não só As cuecas ficam com o selo São as calças Não é? É provável E muito provavelmente Não sei se reparou As cuecas são vermelhas Ele já deve ter feito O teste do peso higiênico Pois E para provar Que o teste da A realmente Fica muito sangue Nas cuecas Ele mete-as por fora Das calças Sim Mas eu curto na mesma O super-homem Mas porquê? Ele é goé forte Mas ele usa A sua força para quê? Para combater o doutor Lex Luthor Mas lá está Um empreendedor Pois Um comunista A tentar combater O empreendedor O doutor super-homem Tem força suficiente Para destruir o mundo inteiro E reconstruí-lo de raiz Não consegue Pois Ele em vez de combater O doutor Lex Luthor Se calhar podia trabalhar Para a fábrica do doutor Lex Luthor A fazer coisa E o doutor Lex Luthor Podia despedir 500 mil trabalhadores E pôr só o super-homem Sozinho a trabalhar Claro Ele podia tentar crescer Desde raiz Como estagiário Dentro das empresas Do doutor Lex Luthor Subir para a zona do correio Depois chegar até Ao nível da administração E depor por mérito O doutor Lex Luthor Podia ter feito isso Mas não fez Que profissão é que ele escolheu? Uma profissão Que está a morrer Jornalista E usa óculos de massa Para parecer intelectual Não há nada mais hipster E escardalho do que isto Sério? Não se percebe O doutor fez bem A comparação com o Karl Marx Porque tal como o doutor Marx O doutor Clark Kent Também O doutor Jorel Não é? Ou Kal-El O Jorel é o pai? Não Não interessa O doutor super-homem Tal como o doutor Marx Veio de outro planeta Em que existe luta de classes Em que os patrões Oprimem os trabalhadores Em que existe uma burguesia Muito má E que temos de combater E então Não E ele tentou implementar Essas ideias No planeta dele Não conseguiu O doutor Marx Defendia o quê? Que a revolução comunista Ia acontecer em países desenvolvidos Países desenvolvidos Não são estúpidos Não é? Porque têm pessoas inteligentes Porque desenvolveram o país E o doutor Marx Enquanto alemão Que foi viver para a Inglaterra Pensava que isto ia acontecer Num desses países Não aconteceu Aconteceu num país de estúpidos De agricultores Pessoas rudes Foi onde? União Soviética Lá está O que é que aconteceu A União Soviética? Implodiu Foi o planeta dele Planeta Krypton Exatamente Depois tem outro Que temos de evitar Que é o doutor Hulk O doutor Hulk? Você gosta do doutor Hulk? Gosto Gosto Mas porquê? O doutor Hulk é forte o quê? É um cientista É um bolseiro da FCT Aquilo E que ficou nervoso Teve um jocotamento Exatamente Não consegue acabar o doutoramento Não consegue acabar o doutoramento Não lhe renovam a bolsa da FCT Fica irritado Parte tudo E parte tudo Mas lá está É algo construtivo Ele parte tudo? Não Parte aleatoriamente Às vezes até combate Os próprios amigos Certo? Ele tentou combater O doutor Tony Stark Portanto é estúpido Ou seja O doutor Bruce Banner É muito calmo Porque tem a bolsa A receber Está tudo a correr bem É muito inteligente Quando lhe começa a faltar O dinheiro da bolsa da FCT Ele exploda Fica nervoso Para tudo Mas é aí Nessa fase Não só que ele é mais útil Exato Eles não querem o doutor Bruce Banner Calmo Querem o doutor Bruce Banner Como o Luke Sim, sim Isso é óbvio Mas o que demonstra também A estupidez das pessoas Que são bolseiras Que é O doutor Bruce Banner Podia ficar calmo E ter como namorada A doutora Scarlett Johansson Não Prefere irritar-se E ir para longe Da doutora Scarlett Johansson Se isto não é estupidez E não é uma demonstração Que a FCT não faz sentido Eu não sei o que é que será É, ele devia ir trabalhar Para uma empresa Pedir um estágio Na Star Corporation Por exemplo A Star Enterprises Ou na empresa do doutor Lex Luthor São universos diferentes Doutor Não interessa Pronto Às vezes é na mesma cidade Eles podem se cruzar Sim, mas já que estamos a falar De universos diferentes Ele podia trabalhar para Patópolis Para o banco do doutor Tio Patinhas Por exemplo Por exemplo Sim Isso era bom Ainda queria falar Do doutor Spider-Man Que mais uma vez Como o estúpido Do doutor Super-Homem Opta por uma profissão Que não tem saída nenhuma Que é repórter fotográfico De um jornal Freelancer É algum empreendedorismo Mas isto Demonstra que o doutor Homem-Aranha Está à frente do seu tempo Porque a única forma De ele ter sucesso É de criar as suas próprias notícias E a criação das suas notícias As fake news dele É ter as selfies A si próprio E vestido Com um fato de licra Pois se fosse mordido Por uma aranha radioactiva Eu não ia para jornalista Eu ia trabalhar Para o circuito Soleil Por exemplo E com aquele fato dava Sim Mas ele não Ele quer se ingrar Num mundo decadente Que é o mundo do jornalismo E a única forma Que arranja É ser picado por uma aranha Torna-se o doutor Homem-Aranha E depois vai ter as selfies E depois o tio do Homem-Aranha Disse Com grande poder Vem uma grande responsabilidade Ou seja Para ele ser responsável Não ia para jornalista Ia arranjar um trabalho a sério Em quem há-se dinheiro E não ia ser irresponsável Para uma profissão Que não tem saída nenhuma Não é? Sim Ou mesmo aquelas Ele nota-se que é um bocadinho Pronto Atrasadido Pronto Assim Tem pouca inteligência Com aqueles poderes de trepar Podia ser o melhor Limpa-janelas De Nova Iorque Pois Sim Custos de quê? Não tinha pagar andimes Era só panos E cifre Melhor limpa-janelas De Nova Iorque E limpa-chaminés Por exemplo Podia ser um super empregado Limpeza Em vez disso Anda a fingir Que combate o crime Ou então Combater o crime Em sítios onde há prédios Também altos Pois é O doutor Homem-Aranha É completamente incapaz Em zonas rurais Pois Certo? Incêndios Não contamos com o doutor Homem-Aranha Para nada Porque senão Ele lança uma aranha Se calhar é contra um Sei lá Um posto de eletricidade E cria ele mais incêndios Ou contra um helicóptero Por exemplo Ele está a tentar trabalhar incêndios E ele Sim, sim Não, é completamente inútil É Doutor Homem-Aranha E para terminar, doutor Não quero falar um bocado Sobre os X-Men Sim Convém Metermos toda a gente Aqui em termos de super-heróis Convém falar da classe De deficientes dos super-heróis Que são os X-Men Deficientes? Então os X-Men Nascem com uma deficiência Daí Que dizem que é um poder Mas é É uma mutação Chamemos de mutação Não é? As pessoas invisuais É uma mutação da visão São especiais São especiais E eles são especiais E o X-Men Eu gosto muito do X-Men Porque demonstra também É uma crítica A todas aquelas pessoas Que defendem que A educação deve ser inclusiva A educação não deve ser inclusiva Meter pessoas atrasadas Pessoas portadoras de ciência Com pessoas normais E o X-Men Prova precisamente o contrário Prova que Aquelas pessoas especiais Aqueles deficientes Só são funcionais Se tiverem Todos juntos Fechados dentro Numa escola Pois porque se Pusessem o doutor Wolverine Numa escola Com crianças normais Ele era o pior bully Roubava o lanche A toda a gente E ainda cortava Umas cabeças Aos melhores alunos Exatamente E numa altura Em que se debate A questão das crianças Levarem armas para a escola O doutor Wolverine Leva ali Oito caniletes Ou mais Ou seis Ou menos Não sei Sim O chefe do X-Men O doutor Professor Xavier Lá está Um tetra Um paraplégico Exato Sim Ele disse Vou reunir Outras pessoas deficientes Como eu E vou ensiná-los Que juntos Não têm de sofrer Não têm de estacionar Em sítios especiais Não é preciso rampas Não Nós juntos somos poderosos Claro Como é óbvio É uma boa mensagem É escusado De estarmos a Injetar dinheiro desnecessário Em escolas E adaptá-las a deficientes Quando eu tenho aqui Uma escola só para vocês E ele vê isto tudo Pela cabeça É uma espécie de Professor Bambu Dos deficientes Certo? Porque ele consegue Ver onde é que estão Cada um dos deficientes É uma espécie de Doutor Bambu Com GPS E ele disse assim Então vamos todos agora Combater o crime Que é um pouco Como pôr os deficientes A fazer Pidelampos mágicos Exatamente Dito isto Não se esqueçam então De ir ver o último filme De super-heróis Os Vingadores Com a Guerra do Infinito Porque é muito engraçado O Infinito está em guerra Doutor? Pelos vistos está Não sabia que o Infinito Estava em guerra É preocupante Que eu até estava a pensar Ir lá de férias E eu já nem vou Mas ainda bem que os Vingadores Estão a tratar do assunto E pronto O doutor não quer falar mais Diz que tem de trabalhar E penso que é tudo Esta semana Não se esqueçam de Subscrever o canal No Youtube Fazer gosto na página Doutor Jovem Conservador Direita Comprem Prozis Também Não é patrocinador Mas é um produto Que o doutor faz questão De apoiar Porque é bom E de qualidade Usem o cupão Não, nós não temos cupão Usem o cupão Que quiserem Ou são outros podcasts Que sejam patrocinados Pela Prozis E até para a semana Jovem Conservador De Direita Podcast